Então agora sim a gente vai ver a reportagem da Solange Souza atualizando sobre a situação do tempo aqui no Brasil, as chuvas em Goiânia e a situação dos rios no estado do Piauí. O IMET prevê para o mês de abril chuvas acima da média em todo o país. As imagens de satélite confirmam a atuação de uma ZCity. O El Nino agora está em neutralidade e as águas do Atlântico estão mais quentes, provocando chuva na maioria dos estados. São tão fortes que provocam tragédias, como a que aconteceu em Aparecida de Goiânia. Na última quinta-feira, Samila Vitória voltava da escola quando foi arrastada pela correnteza. Um grande aparato de segurança foi montado para resgatar a menina, já encontrada sem vida. Imagens de segurança mostram o momento exato em que a criança foi arrastada pela água. 46 horas de operações aqui, tivemos mais de 30 bombeiros nessa operação, várias especializações, tivemos a equipe de cães, a equipe dos drones, o pessoal do CURDO, comando de operações aéreas, de helicóptero, tivemos três vezes com a equipe de helicóptero. O pessoal do desastre especializado veio para cá, para o local, porque como tinha muito escombro, muito galho, e começaram a fazer esse trabalho de realmente remoção de escombros para tentar deslocalização da criança. Até o último minuto, o bombeiro entende que é vida, nós estamos buscando salvar a vida. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro podem ter chuvas intensas. Na Bahia, o alerta é de grande perigo nesta terça-feira. O aviso também vale para a região centro-oeste, nordeste e norte do país. Existem outros sistemas que atuam em conjunto também no país e vêm trazendo chuvas bem expressivas. Com essa diminuição da atuação do El Ninho, a gente vem observando chuvas também em outras áreas do território brasileiro. Esse é um dos pontos de monitoramento do Rio Parnaíba, em Teresina. Agora ele está com nove metros, seis acima do normal. É a chamada cota de atenção. A situação é preocupante no interior do Piauí, principalmente na região norte. Nós temos previsão de chuvas aí em áreas que podem acumular até 250 milímetros, como a gente pode ver aqui na imagem. Essa porção centro-norte-norte tem uma tendência de acúmulos que vão superar aí os 200 milímetros, podendo chegar até 300 milímetros na faixa norte. Em Esperantina, Barras e Luzilândia, os rios já estão com a chamada cota de atenção. O Parnaíba com 5 metros e 55 centímetros, o Maratauã 4,51 e o Rio Longá 7,98. Essa porção do nosso território, onde a água toda já vai nessa direção, porque está próxima a Foz, da bacia do Parnaíba, e aí tem uma tendência. Além disso, nós estamos observando que essas chuvas ficarão mais concentradas nessa porção, que vai dar mais corpo ainda às águas superficiais dessa área. Obrigado. Obrigado.